Música Conversar aqui com uma poeta, médica, médica, poeta, Terezinha Rocha. Terezinha, é um grande prazer estar com você aqui para a gente falar sobre a poesia, sobre essa sua atividade de poeta. E eu começo puxando já a memória afetiva, como fiz lá no lançamento do seu livro, dias atrás, semanas atrás, que foi lá no Memorial da República, no livro As Faces do Tempo, esse livro aqui que a gente lançou lá, começo me remetendo ao movimento estudantil à década de 70, 76 a 80, quando você fazia medicina, e ali já se notava, se via a poetisa. Foi por ali mesmo? Começou a poetisa ali? Ou a poetisa veio antes, já bem de novinha, como diz a história? Ah, veio bem antes, sim. Veio? Veio bem antes. Veio da minha infância, quando eu lia Manuel Bandeira, poetas clássicos, né? E meu pai lia histórias de cordéis para a gente. Ele só cantava para a gente dormir livros de cordel. Então eu tinha essas duas influências, a popular, cordelista, que ele não contava histórias a não ser cantando. Era o Pavão Misterioso, a Princesa do Reino da Pedra Fina, Juvenal e o Dragão, Juvenal. E enquanto isso, minha mãe, que era mais ortodoxa, ela puxava pela poesia clássica e nos dava livros. Castro Alves. Castro Alves, Álvaro de Azevedo, Manuel Bandeira. Então eu lendo Manuel Bandeira, eu li Meninos Carvonheiros. E o meu primeiro poema foi para os pequenos vendedores de sururu. Porque ainda hoje eles existem. E no meu tempo de menina, eu já vi essa diferença. Porque era que a gente estudava, mesmo sendo pobre, mas tinha horas de lazer, depois das tarefas e das aulas. E aqueles meninos apareciam na rua, meninas de calçolinha de murim, sem minuas, e meninos também de calções muito simples, e com pratos de ágata na cabeça, vendendo sururu nas portas. E era da mesma idade da gente. E eu achava aquilo estranho. Por que eles não estavam brincando ou estudando? Que hoje eu sei, que a gente já tem estudos aí, que aquele trabalho infantil começa desde a pesca do sururu até a tirar a casca, que chamam de espinicar, tirar a lama. Leva todo um dia de trabalho daquela criança para ela poder ir vender na rua. Só que naquela época eu não sabia. Só sabia que eram vendedores e achava diferente da gente. Aí quando eu li Manoel Bandeira, Os Meninos Carvoeiros, eu fiquei apaixonada pelo poema. E li também o Jorge de Lima, O Acendedor de Lampiões da Rua. Aí esses dois poemas me inspiraram. Eu disse, eu vou fazer um poema para os meus meninos vendedores de sururu. E assim fez? E assim eu fiz. Foi o meu primeiro poema. Só que o tempo... A que idade, mais ou menos? Eu deveria ter uns oito anos, porque minha mãe introduziu a gente na poesia logo muito cedo. Ela gostava da poesia. Ela queria ter os filhos cultos. Ela primava por isso. Então, esse poema se perdeu com o tempo. Só ficou na minha memória que eu fiz. Certo. E fui fazendo alguns poemas e realmente eu sou uma pessoa muito preocupada com a perfeição. Eu achava que... Nada que eu fazia era bem feito. Lendo certa vez, relendo, que eu já lia os livros de Graciliana Ramos várias vezes, numa das cartas dele à Heloísa, que ele chama Ló, a segunda mulher dele, ele diz, Ló, por que você não escreve? Aí ele cita dois grandes escritores brasileiros, que eu não vou citar, que são imortais. E ele diz, Fulano e Cicrano escreve? Por que você não escreve? Então, aí eu me motivei. Eu disse, olha, se a mulher dele, que era uma pessoa comum, ele compara dois grandes mestres da literatura, e por que é que eu não posso escrever? Então, fui escrevendo, só que fui botando no fundo da gaveta. No movimento estudantil, quando a gente está com toda a seiva. Alguma coisa saiu da gaveta. Então, foi a época da luta pela anistia, é a época em que a gente sabia que nossos companheiros estavam tombando, lá na guerrilha do Araguaia, que a gente sabia que Manuel Fiel Filho, que era lagoano, Gastone Beltrão, Odígenas Carvalho, tinham sido assassinados, e aquilo me tocou profundamente. Então, os poemas que eu fiz naquela época, foi um, procurando os nossos irmãos desaparecidos, que foi publicado no Boca do Estudante, que eu fui diretora do DCE também, eu fui tesoureira, tesoureira geral do Diretório Central dos Estudantes, que era o que na época a ditadura nos deixava fazer, que ela tinha fechado os centros acadêmicos. E a nossa gestão foi quem lutou para a abertura desses centros acadêmicos. Para a abertura desses centros acadêmicos. De medicina, de engenharia, de direito e por aí. Mas a gente começou pelo Diretório Central dos Estudantes. E eu era tesoureira geral. Então, saiu nessa época publicado esse poema. Depois eu enveredei na luta das mulheres e publiquei um poema... Esse eu me lembro. É esse que eu me lembro. É mulher. Que foi para um cartaz. Para um pôster. Que ficou nacionalmente. Foi divulgado no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Foi visto no Ministério da Justiça. Virou uma camisa, se eu não me engano. É, algumas entidades fizeram camisa. Elza Monerá, que é uma comunista lendária. Eu vi uma entrevista com ela na TV Cultura. E no quarto dela tinha um pôster. E eu fiz também um poema para o trabalhador brasileiro. Que foi, eu acho, um pouco panfletário. Que ele é meio aguerrido, é muito forte. Que é... Eu estou até esquecida do nome agora. Mas é cobrando da sociedade, do sistema capitalista, Porque essas pessoas não tiveram acesso à escola. Porque essas pessoas dão seu suor e seu sangue. E não tem nada em troco. Dão a sua vida. Passam a vida toda trabalhando e não progridem. Morrem, nascem e morrem pobres. Então eu cobro do poder vigente, do sistema capitalista, Uma resposta para essas pessoas. Terezinha, aí a tua poesia sempre foi, digamos assim, Até a década de 70, como devia ser para a época. Utilitária, utilitária no bom sentido. Como fez Mayakovich, como fez o Brecht. Poesias a serviço de causas, a serviço de ideias. Exatamente. De ideias de transformação. E poesias muito bonitas. Eu acho que isso, quando você fala panfletário, Eu acho que às vezes o panfleto é necessário também. O Mayakovich fazia, ia para as portas de fábrica. É verdade. O Brecht fazia. E não deixou de ser grande. E isso, ia para as portas de fábrica. E depois você se formou médica. E aí você é... Sua especialidade é psiquiatria? É, neurologia infantil. Neurologia infantil. E neurofisiologia. Na área, como médica, veio alguma coisa onde você pudesse utilizar a poesia também? Ele trouxe experiências? Ele trouxe vivências que você também incorporou à poesia? Veio sim. Eu procuro sempre aprender com o povo. Eu acho que o povo tem muita sabedoria. E o médico está bem próximo ali do drama da humanidade. Eu tenho poemas aí, onde eu falo de alguns pacientes, não coloco o nome, é claro, mas eu tenho algumas patologias, como o autismo. Eu vi aqui alguma coisa por escrito. Eu transformei em um poema, epilepsia, de um menino epilético que eu atendi, e de um paciente que eu atendi em Portugal, Ramalho, em fase final, fase terminal. E ainda sonhando, ainda tendo projetos de vida, quando a gente sabia que ele estava partindo. E aí, esses três poemas são ligados à medicina. Isso. E eles estão aí no livro. E que mais te toca na poesia hoje? O que é que lhe motiva a escrever? O que é que... Porque eu notei, tem a fase política, mas esse tem muito as experiências pessoais. E aí, tem a fase política, mas esse tem muito as experiências pessoais, mas esse tem muito as experiências pessoais.